O que é isso daqui é a review de uma ROM baseada no 4.1.2, que é a última versão do Android, que foi lançada por enquanto somente para o Nexus 7, eles já fizeram umas ROM em cima dela, como vocês podem ver aqui, 4.1.2, Jelly Bean, clique duas vezes, várias vezes, e você tem o Jelly Bean aqui, como vocês podem ver aqui eu estou usando o modo tablet, que ainda está em beta, e como vocês podem ver ele fica todo gigante, essa barra aqui é quase a grossura do meu dedo, não é nem um pouco elegante, e quando você está instalando pelo aroma, pelo... só de aplicar o zip ele vai perguntar se você quer o modo tablet ou não, eu optei pelo modo tablet, eu voltaria, mas não tem nenhuma opção aqui para desfazer isso, então eu vou ter que instalar de novo para mudar, mas como vocês podem ver ele só aumenta, ele não mexe no DPI, como vocês podem ver está tudo aqui, a fonte é tão grande que não dá para ver o Wi-Fi e tal, como vocês podem ver aqui é bem em estoque, você não tem nenhuma opção que nem as novas ROMs, tipo, o Silent Module, sei lá, você não tem como aplicar temas, essas coisas diretamente da ROM, se quiser você baixa umas aplicações a mais, e o que muda de interface é que aqui você pode aumentar e diminuir as notificações com um dedo só, ao invés de dois, vem instalado com o Nova, como o Launcher, só essas três aplicações aqui em cima que eu instalei, o resto é que já vem instalado, como vocês podem ver, você tem calculadora, calendário, baixar a qualidade da tela, relógio, aqui não vem o Chrome, vem o Dolphin, downloads, e-mail, galeria e as aplicações que vocês deveriam ver, vem com o Play Music e o SuperSU, aqui os widgets também, a única coisa que mudou foi a velocidade, porque o Jelly Bean já era rápido, e já era muito mais rápido, bom, o Jelly Bean já era muito mais rápido, só que aqui no Nexo 7 ainda tinha os problemas, tinha uns likes, quando você entrava no mapa e dava um zoom, e agora não tem mais isso, ficou muito mais rápido, vocês podem ver, estou empurrando o ícone ali embaixo, não sei se dá mais agora, vou para cima, colocar ele em cima, tudo bem para baixo, ok, eu instalei essas três aplicações para vocês verem aqui, essa daqui é a pontuação do Atuntool, e esse daqui é o Quadrant, eu já passei aqui, deu total de... Ok, deu 4881, e fica no top da lista, logo após vem o HTC OneX, que é muito mais... mais caro e tal, e é um celular, aqui eu vou rodar o teste de novo, normalmente eu só rodaria rápido, mas eu quero mostrar pra vocês a velocidade, ele acabou a memória, agora ele tá fazendo o IO, que é a velocidade que grava as coisas no cartão de memória, no caso memória interna, o que eu quero mostrar pra vocês aqui é 72 fps, tá muito nítido, não tem nenhum tipo de lag nesse benchmark, 74, 73, não desce de 70 fps, tá muito mais claro do que tava antes, e esse aí, uma olhada no fps, aqui eu acho que ele desce, vai menos 70, 71, 71, ok, ele terminou, como vocês podem ver agora deu 4972, um pouquinho mais, e a única coisa que ele tá perdendo aqui é o IO, que é o verdinho, que é a velocidade, que ele grava coisas pra memória interna, e isso vai diminuindo, a pontuação diminui quando você tem muita coisa, e esse daqui tá cheio, não tá instalado as aplicações, mas tá que eu achei, todas essas outras pontuações foram pegas quando o celular ou o tablet estava novo né, então como vocês podem ver, não tem nenhum lag, essa aplicação aqui que eu uso muito, normalmente, mesmo com quad-core, não importa o que, você tem um lag passando de um lado pro outro, e aqui você não, não vê mais isso, ok, outra coisa, vamos para o marketing, para o Google Play, vocês podem ver, ficou muito mais rápido, baixar mapas, dá pra sentir que tá muito mais rápido, vou baixar também o YouTube pra mostrar pra vocês, no modo tablet, né, tablet show, UI, ele vai vir no modo tablet, em 3D, né, ao invés do modo de telefone, aqui tá baixando, mesmo sistema, tem as opções aqui, baixou mapas, tá baixando no YouTube, vou entrar no mapa, ok, como vocês podem ver, muito fluido, posso vai passar girar aqui, tem mais baixo outro, ok, youtube, ou botou flowers, E é isso ai, muito mais rápido, estamos na versão 4.1.2 do Android, e é isso ai, fui!